Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, como vocês viram aqui no vídeo de baixo, vai ser um vídeo um pouco, muito diferente. Hoje vamos fazer um reality de canto. E quem vai estar participando vai ser Leonardo Rodrigues e Rafaela Fajetti. Para vocês votarem quem foi a voz melhor, vocês entram aqui no cards, eu não sei onde que é, é por aqui em cima. Vocês veem aqui embaixo, tá? Vocês vão aqui no cards, ou aqui, ou aqui, vocês vão lá e pronto. É só votar qual foi a melhor voz. E vamos estar revelando aqui no meu canal quem ganhou esse concurso. Então, para começar, vamos chamar Rafaela Fajetti. Entre borrachas e apontadores, mora o meu grande amor. Colei seu nome com várias cores, no livro que ele me emprestou. Mantenho balas e mariolas, com as flores todas do jardim. Eu faço tudo na minha escola, pra ver se ele gosta de mim. Colo o meu desenho no meu, pra ver se cola. Colo o meu retrato no teu e me amora. Comigo nessa dança, o sonho de criança. E o meu coração cola no teu, pra ver se cola. Colo o meu desenho no teu, pra ver se cola. Colo o meu retrato no teu e me amora. Então, gente, vocês acabaram de ver a Rafaela Fajetti ganhar, tá? Eu tenho que ir um pouco abaixadinha, porque o outro apresenta... Outro... Outro concorrente vai vir e eu tenho que abaixar, tá? Então, se você quiser votar já na Rafaela, entra aqui nos cards e vota já na Rafaela, tá? Então vamos para a próxima apresentação, que é do Leonardo Rodrigues. Esse tanto mais reconheço, estrada no mundo me desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando a loucura da minha cabeça. Mas quando ouvi sua voz, estirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa, o quadrado de outra pessoa. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei. Se eu soubesse que tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei. Se eu soubesse que tinha feito antes, no fundo sempre fomos bons amantes. Yeah. Então gente, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se você fizer aqui no meu canal, ativa as notificações para se vocês querem saber mais de tudo. E votem qual voz foi a melhor, se foi a Rafa ou o Léo, aqui nos cards, tá? Não sei onde que é, clique aí que vai estar aparecendo, tá? Então, um super beijo e até o resultado. Tchau.